Oi, oi pessoal desse vídeo, eu vim estar trazendo pra vocês hoje um novo aplicativo pra você estar criando o seu número fake, gente. Esse aplicativo é novo, pra quem conhece o TestMaker, esse outro aplicativo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só procurar ele aqui, que eu não tô com ele instalado. Mas pra quem conhece esse aplicativo aqui, vocês podem até achar que é o mesmo app, mas não é. Esse aplicativo aqui é diferente do vídeo de hoje, é semelhante o dentro do aplicativo, mas não é o mesmo, são aplicativos diferentes, tá bom? Então a gente vai precisar de dois aplicativos aqui, que vai ser esse aqui, deixa eu ir, dessa VPN, dessa VPN aqui tá o nome. O link pra você baixar vai estar na descrição, no final do vídeo eu vou mostrar como é que baixa pelo site do canal, pra quem não sabe. E esse aqui que é o que a gente vai fazer o nosso número fake, é o Free Tony, tá bom? Mas antes de eu começar a mostrar como é que você faz tudo certinho, eu quero falar sobre umas coisas aí que algumas pessoas estavam comentando no último vídeo que eu postei, que eu postei o WhatsApp YG, né, na versão 9.21. Gente, eu vou tentar ser rápido porque até o tamanho dos meus vídeos criticaram, coisa que geralmente quando eu posto vídeo de WhatsApp, geralmente sempre fica um pouco mais longo. Ah, mas você fala demais, ah, mas você é muito enrolado. Gente, sim, eu concordo, mas eu faço isso tentando mostrar pra vocês o melhor possível, tentando deixar o mais explicado possível. E quem não gosta de vídeo longo, gente, vai pulando vídeo pra parte que você não sabe, tipo, ah, eu tô lá instalando, igual eu sempre faço aqui, eu tô lá baixando o aplicativo, tô instalando, tô explicando o que você precisa ativar nas configurações. Você já sabe isso, beleza, gente, pula o vídeo, você não precisa assistir o vídeo todinho. Se você já sabe aquela parte que eu tô mostrando, tudo bem, acelera o vídeo, vai um pouquinho mais pra frente, não precisa assistir todo o vídeo se você já sabe mais ou menos o que você precisa fazer. Mas enfim, isso eu considero, digo assim pra vocês que eu vou tentar gravar vídeos menores, falar menos, né, já que muita gente não gosta, eu concordo por essa parte, tá bom? Mas assim, os vídeos do canal, geralmente quando é WhatsApp, sempre são longos, né? Mas é isso, gente, e estavam me criticando, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Sobre o último vídeo que eu postei, ó, entrei no aplicativo errado, é do WhatsApp, né? Que eu trouxe o mesmo de duas semanas lá atrás, que eu não sei o quê. Gente, outra coisa importante aqui, não tem só vocês aqui no canal, é sempre bom eu estar postando novos vídeos pra trazer pessoas novas, pra que pessoas novas conheçam o canal. Então assim, ah, eu postei, você que já é inscrito no canal viu o vídeo e eu postei de novo. Gente, se você sabe que é o mesmo vídeo, não precisa ver, eu postei pra chegar a novas pessoas, pra que novas pessoas vejam o vídeo. Ah, mas você já postou o vídeo há duas semanas atrás. Mesmo assim, gente, é sempre bom. Então assim, se vocês sabem que o vídeo é o mesmo, que o WhatsApp é o mesmo, não precisa vir, você já viu o vídeo de duas semanas atrás, eu postei esse vídeo pra atrair pessoas novas pro canal. E eu acho que funcionou, o vídeo pegou aqui, ó, em dois dias, ó, sete mil visualizações. Com certeza dessas sete mil, é, vem muita gente nova. Não só ele, como esse aqui, ó, que eu já postei também. Ah, é, já tinha postado essa atualização aqui do Fold 9.21 Beta 3, já tinha postado também e postei novamente. E por que que eu postei novamente? Por que, gente? Eu tinha colocado na comunidade do canal, é, falando sobre o WhatsApp igual do iPhone. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, só pra gente encerrar aqui, né, pra mim não enrolar e o vídeo não ficar muito longo. Eu postei aqui o seguinte. É, aqui ó, deixa eu achar aqui. Ó, essa semana eu vou trazer mais vídeos de WhatsApp estilo iPhone com a frequência maior, ok? Espero que gostem. Aí vocês, aí eu coloquei as opções, né, pra voltar. Ok, traz sim, estou sentindo falta. Ou seja, por isso, por esse motivo que eu trouxe novamente esses mesmos vídeos, porque eu coloquei na comunidade avisando, gente. Então, enfim, não vou mostrar os comentários, não vou mostrar os comentários que estavam criticando, porque senão aí eu vou enrolar mais e o vídeo vai ficar mais longo, né? Então vamos lá, gente. É, depois que você já baixou esses três aplicativos, esses dois aplicativos... Ah, peraí, só uma coisa. Os créditos aqui vai pro canal Jordantech, acho que assim se pronuncia. É, o link do vídeo vai estar na descrição e do canal dele também, como eu sempre faço aqui. Bom, e vamos lá, gente. Se inscrevam, deixem o like, ele posta vídeo direto aqui de como criar número fake pra você que gosta, pra você que tá sempre precisando e também não só esse, como outros vídeos aqui também. Então vamos lá assistir. Bom, gente, vamos lá então. Primeiro aqui, né, depois que você já instalou os dois aplicativos, você primeiro vai entrar nesse aqui, ó, na VPN, que eu falei aqui pra vocês, esse aplicativo. Ele vai abrir com essa tela, deixa eu colocar o celular aqui, pegar ele só na mão. É, e aí você vai clicar aqui, ó, nesse nome. Clicando aqui ele vai começar a configurar, vai começar a carregar, você vai aguardar. Ele vai te trazer pra essa tela. E aí você vai clicar nesse botãozinho aqui, ó. E ele vai carregar, ó, tá vendo? Ele vai pedir aqui uma permissão, você tem que dar ok pra que ele consiga seguir, né, e vai tá conectando aí a VPN. Como é que eu vou saber se já conectou? Vai aparecer esse nome on aqui, quando tiver on assim, é porque já conectou. E também tem que aparecer essa chavinha lá em cima, tá vendo? Enfim, aí depois que isso já aconteceu é porque já conectou a VPN. Aí a chavinha continua lá em cima. Agora você vai entrar no teste, no fritone, na verdade. Aqui, ele tá aqui, ó. Você vai entrar nele. Deixa eu mostrar de longe pra você ver. Ele vai aqui, ó, vir com essa tela. Você pode arrastar pro lado se você quiser. E aí você vai clicar nesse botão. Tem que aparecer isso aqui. E também tem que aparecer esse nome aqui. Tem que aparecer esse nome. Se não aparecer, recomendo que você desinstale o aplicativo, instale novamente e ative a VPN novamente e entre. Até aparecer esse nome. Tem que aparecer esse nome aqui, gente. Aí quando aparecer ele, você vai clicar nele. Aí aqui, ó, vai tá carregando. Esse aqui são os números que a gente vai tá testando. No seu pode aparecer números diferentes. Então você vai testar o que apareceu pra você, tá bom? Então no caso, você também precisa ter um WhatsApp, né, gente? Só lembrando, você precisa de um WhatsApp pra você testar o seu número. Eu vou testar nesse aqui, olha, não tem nenhum número dele. Esse aqui não é o GB. Esse aqui, eu não lembro qual é o WhatsApp, que o WhatsApp é esse. Ele tem o nome GB. Porque ele é terciário, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas pode ser que seja um GB. Aí eu vou clicar ali em concordar e continuar. E aqui, ó, no WhatsApp, é importante você vir aqui, ó, gente. Você vem aqui, apaga o 55 e coloca o 1. Que é dos Estados Unidos. E ficou assim, tá vendo? Aí você vai sair, vai voltar lá no aplicativo e vai testar o número e ver qual vai ficar. Então, no caso, ó, eu vou testar esse primeiro aqui com vocês. E caso ele não funcione, eu vou acelerando o vídeo enquanto eu testo os outros. Ai, tá difícil pra mim visualizar aqui, 24, 25. Então, aí, depois que você já colocou o número, clica em avançar. E vamos ver se ele tá funcionando. Ó, deu certo. Então, aí, antes de você clicar em OK, você vai voltar lá no aplicativo e vai selecionar... Eita! Ah, continuou o mesmo número. Você volta no aplicativo e seleciona um número que funcionou pra você. No caso, eu testei esse primeiro e ele pegou, funcionou. Então, eu vou clicar nele, clica nele pra confirmar. E clica aqui em confirmar este número. E aí, ele vai te trazer pra essa tela. Pediu uma permissão aqui, você vai permitir. E aqui, ó, agora sim, você pode voltar lá no aplicativo, no WhatsApp e clicar em OK. Continuar. Permitir. E aí, agora, ó, ele vai falar que vai chegar um código de SMS ou ligação. No caso, gente, sempre que é número fake, geralmente SMS não chega. Então, você tem que... Você precisa, né, pedir uma ligação. Bom, mas, primeiro, a gente não terminou aqui no aplicativo. Voltando aqui, você vai ter que colocar um e-mail. Não precisa ser um e-mail existente. Pode ser um e-mail aleatório. Aquele que tava aparecendo ali era o meu, mas eu vou colocar um aleatório aqui. Deixa eu só colocar minha outra mão. E vou colocar um e-mail aqui, gente. Eu vou acelerar o vídeo enquanto eu digito o e-mail. Aí, gente, ó, eu coloquei o e-mail. Esse e-mail aqui não é meu, tá? Nem sei se existe. Eu coloquei um e-mail aleatório. E aqui embaixo, você vai colocar uma senha de até seis caracteres. Eu vou digitar, tipo, sei lá, de um até o oito. Tem que ser no mínimo seis, né, se eu não me engano. E aqui nessa outra opção, você clicando aqui, ele vai te perguntar qual é a sua faixa etária. Eu recomendo que vocês coloquem de 21 pra cima, né, ou no caso, pra baixo. E aqui, olha, clicando aqui, ele vai perguntar qual é o seu gênero, né, como você se identifica. Vou colocar aqui masculino e pronto. Vou clicar em register. Ignorem o barulho. Aí aqui, ó, já tá lá o e-mail, uma senha de um até o oito, a faixa etária e o gênero. Então aqui, register. Aí você espera, ó, deixa eu mostrar de longe pra vocês verem. E foi. Aí aqui ele tá pedindo, vai pedindo então a verificação. Verificar se eu não sou um robô. Então você marca a caixinha, caso peça pra você. E aqui, ó, esperar carregar, já marquei a caixinha. Acho que não vai pedir nada, só que eu marquei a caixinha mesmo. Aí tá aqui, Free Tony, né, que é o nome do aplicativo. E foi, gente. É isso, eu acho que já foi. Então deixa eu só esperar carregar aqui. Ó, tá carregando. Esperar aqui com vocês. Eu vou, opa, quase deixei cair aqui. E aqui, então, já tá o número que eu escolhi. E tá aqui, ó, ele tá, tipo, habilitado, né, pra SMS, pra ligação. E aqui é o número que eu escolhi. Então pra copiar, no caso eu não preciso copiar que eu já coloquei no WhatsApp, né, mas... Ó, basicamente isso aí você pode clicar aqui, ó. Calma aí, gente, deixa eu olhar aqui certinho. É, tá tudo certo. Eu acho que pode clicar, então, aqui nesse xizinho aqui. E, ó, já tá o aplicativo aqui na interface dele. Ó, não tem, deixa eu... Ó, a caixa de entrada já tá na caixa de entrada. E não tem nem, nem... Ah, calma aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é só uma mensagem de boas-vindas. Se ele pedir permissão, se ele pedir alguma permissão, qualquer permissão que ele pedir, gente, recomendo que vocês permitam, ok? Aqui tem um anúncio, por isso que tá esse espaço aqui. Pronto, aí voltou. É, voltando aqui, então, ó. Um anúnciozinho do aplicativo. Deixa eu voltar novamente. Aí, aqui, um anúnciozinho. Deixa eu tirar. Pronto. E aqui, ó. Ah, e aqui, essa mensagem aqui, se você não quer, com anúncio. Não tem como tirar os anúncios, né? Só se você pagar. Mas, enfim, agora sim, voltando lá no WhatsApp. Agora vocês vão pedir uma ligação de voz. Gente, tô recebendo a ligação. Por algum motivo, meu celular já parou de gravar. Então, eu vou clicar aqui. Pessoal, continuo o vídeo. Meu celular já parou de gravar porque tá sem espaço. Eu tô sofrendo demais com essa falta de memória nesses últimos dias. Então, não continuei aqui o processo pra continuar junto com vocês. Bom, eu tinha pedido, né, uma ligação. Não sei se chegou a mostrar isso no vídeo. Eu acho que chegou a mostrar. E aí, quando eu tava recebendo a ligação, meu celular acabou ficando sem espaço e parou de gravar. Então, vamos lá. Mas, já chegou aqui, ó. Chegou a ligação. Eu não atendi, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não confirmei o meu número aqui. Por conta que a ligação parou. Então, eu preferi fazer isso com vocês. Mas, chegou a ligação. Eu não atendi. E chegou aqui, então, pra mim, um correio de voz. E pode ser que chegue e pode ser que não chegue pra vocês. Chegar aqui, bom, né? Aí, você pode escutar o correio de voz, aonde provavelmente vai tá falando qual é o código de SMS. Então, eu vou aqui, ó. Reproduzi. Acho que o volume tá baixo. Ó. Não sei se tá dando pra ouvir. Tá falando o código. Tá bem baixinho, mas tá falando. Só que eu aqui pedi outra, o anunciozinho, de 30 segundos. É... Eu vou pedir outro SMS. Só... Ixi, não tem como, gente. Eu tenho que esperar duas horas. Bom, mas vocês peçam aí, né? A ligação. Ele vai, provavelmente, o aplicativo vai te ligar. Você atende a ligação no botãozinho verde. E aí, ele vai te falar o código de SMS. Eu ia pedir outro aqui pra mostrar pra vocês a ligação chegando, mas... Tenho que esperar duas horas, né? Então, eu vou usar esse mesmo aqui que eles me mandaram. Eu vou usar esse mesmo código aqui que eles me mandaram, então, por correio de voz. Mas é como eu falei. Se eles te ligarem e você não atender, pode ser que eles, então, te mandem uma mensagem igual aconteceu aqui pra mim, né? Uma mensagem com o código, com o correio de voz, igual eu recebi. Mas não é certeza que eles vão te mandar. Mas provavelmente mandem sim, tá, gente? Então, eu vou esperar aqui esse anúncio que tá passando. Deixa eu só tirar ele aqui. Gente, voltei, ó. Eu peguei. Eu não sei se é esse o código mesmo, porque a ligação... Tá muito ruim pra ouvir. Tá muito baixinho. Então, eu não sei se realmente é esse código aqui que eu anotei. Foi o que eu consegui escutar. E agora, eu vou colar ele aqui, ó. Colei. Vamos ver se é esse mesmo. E pronto. Tá certinho, ó. Confirmei, então, o meu número. Eu vou clicar em continuar. Ele vai pedir permissão aqui, ó. Eu vou permitir. Ignorar. Isso aqui é porque eu não fiz backup. Só lembrando, então, é um número fake. Então, né? Como que eu ia fazer backup. Colocar aqui o meu nome. E vou clicar aqui pra avançar. E vou aguardar a inicialização. Bom, ó. Agora aqui, ó. Já reinicializou. Vou clicar em OK. Fechar. E aqui, só pra finalizar. Vou mostrar pra vocês, então, ó. Que o número é aquele lá. O número fake que a gente criou. Tá aqui o numerozinho lá com o meu nome e tudo mais. Vou mandar uma mensagem aqui pra outra pessoa. Manda mensagem aqui pra esse contato. E foi a mensagem, ó. Chegou aqui agora no meu celular também. E, gente, é isso. Uma dica aqui rapidão, gente. Uma dica de segurança pra que ninguém pegue o seu número. É você ir em configurações. Vai aqui em conta. Vai em segurança, se não me engano. Ou é privacidade. Não, perdão. É segurança. Não, desculpa, gente. Aqui, ó. Confirmação em duas etapas. Aí você vai clicar em ativar, ó. Isso aqui é pra você colocar um PIN. Um código de segurança. Pra que só você tenha acesso a esse número. Por exemplo. Vamos supor que alguém pega o seu número. Pega o mesmo número seu que você tem. E vai colocar no WhatsApp. Quando ela colocar, ela não vai conseguir ter acesso. Se você criar o PIN, né? Ela não vai conseguir acessar sem esse PIN. Gente, é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Espero que não tenha ficado muito longo. E é isso. Beijão. Agora vocês vão ficar com o vídeo de como baixar esses dois aplicativos. Que a gente vai estar utilizando no vídeo. Pessoal, vindo aqui é rapidão, então. Pra você fazer o download, vai estar o link direto. Direto assim, né? O link direto do canal. Do site. Aí na descrição. Na descrição, gente. Não é nos comentários. Você vai entrar. Vai te trazer direto aqui, então. Pra essa página aqui. Que é o site do canal. Que eu sempre deixo os downloads por aqui, né? E aí entrando aqui nessa página. Você vai descendo. Só vai descer. Aí até você chegar aqui, ó. Nessa parte. Download. Vai estar aqui download. Não tem como dar zoom. Mas então vai estar aqui. A VPN e o Free Tone. Aí você clica, então. Ele vai te levar pra página de download. Gente, é isso então. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.